Música Entendeu o primeiro? Entendeu o segundo? O que é isso? Arrastou e encaixou a HS Miou muito ali também o Lester Falta entender o último jogador, onde é que tá? Parece que ele sabe A incendiária é pro tapete Deixa a manguezinha Será que ele vai abrir? Na ousadia Vai pra cima, leva mais um O terceiro tá miado Olha o clutch que o Kazin pode apontar Ele já fez a leitura e vai levar Uma máquina, o Kazin no clutch, Gilzeira Os dois CT, os dois CT, acho que é Só fica vivo, marotei Só fica vivo, marotei Tira a cara Vai ser massa tentar terminar o jogo aqui na live Pode ser qualquer estilo, tamo junto Daí tipo, eu tava chupando a bola Aí eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu juro pra vocês, galera Eu juro Eu engoli com tudo A bola passou pela minha garganta Eu engoli com tudo A bola entalou Eu entalou aqui, ó Eu lembro até hoje Entalou aqui a bola Eu tô morto Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, certo, certo Dois CT, dois CT, dois CT, dois CT, dois CT Quê? Meu amigo Mas não pegou? Morto Cabeça, meu Cabeça, minha Pra esquerda, pra esquerda Tô aqui na sua frente, o Zerch Peraí, vou bangar pra você Calma, calma pra você, não pra você Tá, tô esbocado Vou botar aqui a areia pra ti, calma A areia morto Motovei ali abaixo Bangar uma, tá? Bangar aí O cara vai dar a cabecinha, peraí um pouco Morto Boa Morto Liga, liga, liga Dois e meio O que é isso? É mentira, galera Não, não Ele já aproveitou e me elogiou meu cabelo Ele flerta mais com o Liminha do que comigo, velho Aí é foda Que é isso? É mentira, galera Não, não, não Cadê? É esse aqui? É mentira, galera Ah, vai dormir, ia, ia Tomou Fica entendendo outra coisa, o cara fala um Não, ó, ó, Alpi Ó, louco Obrigado, meu querido Eu que não mandei pra você Peguei o L Tá Olá, gente Ih, Alpi, é funcional ainda Olha isso Relaxa, velho Você saiu do B pra aqui, Leo Leo Alô, Leo Você tá doido Leo, Leo Você tá de brincadeira, velho Alô Plantanos, eu acho Mas não, não Esquenda Banana, banana, banana Desboquei, banana Defusa Não sei por que também me lagaram, eu só deslumbei lá, mano Tinha três caras vivos, dois caras vivos Mas eu sou burro Valeu, valeu, tá de boa Com esse forrush aqui, você se segurou ou não? Ué Metal, metal, metal Você, Rosé Entrou, entrou, entrou Mais um aí, Bade Mota Valeu, é muito bom Vai, Bade Mota 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 Vai ficar aqui, ó, Liminha Fica nesse pixel aqui, ó Fica aqui e mira mais ou menos nesse tiro aqui, ó Aqui Ô, God God Tá Caraca Ó, tu vai mirar nesse pixel aqui Porque é mais ou menos aqui que eles caem agachado à cabeça deles Ah, aqui Nossa, que God Então tu já deixa mais ou menos posicionado aí Beleza, beleza Se tu vier pro outro lado, tu faz a mesma coisa Tu mira mais ou menos aqui Beleza E daí tu vai cair no Hs Nossa, que good Ha, boa Ha, ha, ha Ha, ha, ha Caraca, Diba Cê é o genio Ha, ha, ha Ah, se eu soubesse disso antes Ah, cara Playzade Playzade Ah, ha, ha Ah, ha Ah, cê Dead long 1 CT 1 long 1 CT 1 long I have your long cross He dead Dead CT 1 long Peeking Dead Oh my God, boys Eu sou o amigo do God Você falou comigo no PS Eu sou o Oc Joga sem os braços Estamos juntos É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatecs e muito mais E agora também possui aulas com um psicólogo pra você mudar sua mentalidade no jogo Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição Joga, chama pro Daniel, seu de tu Tá aqui comendo pro Bomb Tu esquerda em cima Esquerda Vai pro lado de tu Vai pro lado de baixo pra você Caiu Cala Sabe, agacha Para a mira Que beleza Lintinho Que beleza Lintinho Ai você driblou ele Lintinho Pronto Ele é clandiceiro Jogou demais Lintinho, dropa uma K Lintinho Liga 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 Dois Liga Já comeu Cai Cabecinha falada Caiu a danada Nossa Nossa, joga demais Meu deus do céu Que round foi esse? Meu deus do céu Fala deles 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 É smoke É Olha a fumaça Nao Ai fumaça Pode ir Pode ir Pode ir Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não sei como Não sei como Não foi na minha tela Ele veio pro outro lado Pelo menos já tomou E eu fiquei na dúvida Será que ele ainda está dentro do site? Agora tenho a certeza absoluta 18 segundos para jogar Vai passar a smoke Um abraço neste ponto de encontro Um abraço neste ponto de encontro Mano! O rolha à fita que ele deu, mano! Nossa senhora, não acredito! O que é que o gajo está a fazer? Ha ha ha! Ai ai ai! Ha ha ha! Ai 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 ai! Como assim ele cagou em ti, mano? Como assim, brother? Mano, ele não tinha tempo, ele não tinha tempo Primeiro, ele tinha de ir a correr para o outro site Ainda com o c******, bora! Ainda coisa linda, f******, coisa linda! Vai lá! Você vai quebrar essa porta, né? Nossa, todo mundo me deu uma patalhada legal, velho Eu tentei deixar passar agora Vamos para a rampa, hein? Ninguém é maluco! Ninguém matou rampa, tamo indo rampa Outro! Boa, nem maluco! God! Já, já, sem rampa! P90 tá muito ruim, tem um aí colado na esquerda da rampa! Dois escuros, dois escuros, dois escuros, dois meados Ah, velho, tô certo! 2x2 do nada, velho Tá pro meado, tá pro bom, velho Que c****** é essa, velho? Que bala Nossa, velho, foi tudo aqui, velho Perdeu, compra 5x7 colete Ganhou! Compra Essa merda aqui, ó Tá aqui, rampa, rampa! Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês É isso ���ão Olha o Lindim Vira, 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 vira Aaaaaai eu tô satisfeito eu vou matar ele de taser não vai ouvir o que ela falou Eu não quero mais saber se tu jogar quando tiver mulher aí, tu vai jogar só quando tiver o Robert. Eita. Que Robert que... Não, 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 a Anameda é gente boa. Ah, sim, gente boa? A Anameda acho que ela me segue no Insta. Tu viu o que ela falou? Tu entendeu isso que nem eu? Sai. Aqui, Pedra, deixa eu pegar um solo aqui? Camarada passada. Tô cansado, velho. Posso ver se o cara é ruim mesmo? Mais tomatei na cabeça aqui. Agradeço por isso, velho. Obrigado, obrigado. Achei que tá avançado em CT. A bomba foi plantada. Nossa, só guarda. Só guarda, Klo. Por que? O BT tá fora do round. Tem que guardar agora. Nem queira saber, nem queira saber o que aconteceu, velho. É o design, velho. É o design, velho. Que isso? Que isso? No plant ainda? No plant ainda? No plant? Vamos lá, o plant. Ele vai ter que sair pra esquerda. Pra favor. Beleza. É, baixo. Falta a rua não. Que isso? Que beleza. Que beleza. Que isso? É, baixo. Pra mim é maior, então faça o prazer. A vida não é cinza, é rosa. Já dizia Edith Piaf. O mundo é o moinho que roda e roda. Quem escutou? O cartola sabe. Eu tento ver só o que importa. Não foi tempo perdido, então não chora. Somos tão jovens, vamos acorda. Ainda podemos e brinca lá fora.